A postura de gangsta mesmo Deixa eu te perguntar, mano A fita é o seguinte Para de ficar mancando A fita é o seguinte, irmão Isso aí Tu colou aqui, mano Tá ligado? Porque tu quer viver E se você não viesse pra cá, mano Eu saberia que se estivesse sozinho na rua Você ia estar morto Porque os caras iam te pegar uma hora ou outra Então, mano A pergunta que eu quero fazer pra você é o seguinte, mano O que tu tem pra mim Que posso Que você pode me dar Pra te deixar vivo agora Pra não pegar Não te soltar pros caras E deixar você ficar aqui Um tempo suave Até as coisas se acalmar Você tem que me dar uma proposta bem boa, mano Porque senão, mano Pra mim, mano Vai fazer diferença nenhuma, irmão Eu pegar ou te matar aqui Eu pegar e te soltar lá, mano Vai mudar porra nenhuma pra mim, irmão Tá ligado? Você quer informação, mano? É isso que você quer? Seja mais claro, mano Informação, mano É o que eu quero, mano Eu quero Eu quero, mano O que que tu tem, mano? O que que tu tem? Bem Material O que que tu tem? Eu tenho, mano Eu tenho só um carro, mano Moto Arma Você tem arma? Tem, mano Deixou uma arma que você pegaram de mim, mano Que o Jamal deixou pra mim, mano O que que era? Que ele tinha aí, rapazada? Explodiram tudo ontem, mano Melo Red, mano Comi as coisas, mano Explodiram tudo, mano Ele tinha uma pistola, eu acho Tô ligado Dinheiro no banco Tu tem, mano? O que, mano? Dinheiro no banco Você tem? Tenho, mano Tenho muito não, mano Mas eu tenho pra sobreviver, mano Quanto tu tem? Ah, 60 mil, mano Mas eu não tô entendendo, mano Como é que é, mano? Você trabalha o dia inteiro Você... Como é que é? Qual que é a fita, mano? Por que que você não tem grana? Por que que você não tem material, mano? Por que que eu entrei na rua de lá, mano? Eu perdi mais dinheiro do que eu ganhei, mano Não, mas você perdeu ou você investiu? Como é que é, mano? Pô, essa é bonita, hein? Gostou, né? Oba Essa aqui acho que é a mais bonita que eu tô, viu? Quer trocar Agora eu perdi tudo Agora parece que eu perdi tudo, mano É O preço que eu tenho são os meus carros, mano Acho que o mais importante é isso Você perdeu, mano É a minha família, mano Eu perdi a minha família, mano Você não tinha uma família O que é? Deixa eu te entregar Deixa eu te passar aqui Você podia ter um companheiro Uma família você não tinha Entendeu? E isso a gente tem aqui É isso que você quer saber? Você quer saber quem que é a Su? A Su é a gente A Su é a Davis A Su é a Carson, entendeu? É a Glove Street E aqui a gente faz o nome, mano A gente não precisa ter o nome Families Na gangue Pra mostrar que a gente é muito mais do que aqueles Cusão Pode ser como família Entendeu? Então assim Se eu fosse você, mano Eu engoli o choro Engoli o choro, mano Minha família morreu Os que gostavam Mano Engole o choro, caralho Tu quer ser um gangsta? Tu se considera um gangsta, mano? Gangsta não chora, mano Meu patrão morreu Você tá em cima Você tá pisando em cima do túmulo do meu patrão Do meu antigo patrão, irmão E tá vendo chorar, caralho Ele me fez mais forte A morte dele me fez mais forte Você tá falando que ele morreu Você não chorou, mano? É isso? É isso mesmo, mano Cada um luta com luta Porque ele colocou na minha cabeça, mano Que a gente é mais forte Quando a gente não chora, mano Quando a gente pega essa dor Que a gente tá sentindo no peito, tá ligado? E leva pra fora, mano E mostra quem que a gente é Que a gente é Que a gente é a balas nessa porra, cuzão Ele me representou Ele representa isso Porque ele não tá morto pra mim, não, mano Ele tá dentro de mim Tá dentro do James Tá dentro do Pedrinho Tá dentro de cada um que tá aqui dentro dessa porra, mano Essa é feita Você era parceira do cara, mano Você acha que o cara morreu só porque ele tá enterrado, velho Não vive no seu coração, não Comédia Eu respeitava o Dom também, caralho É por isso, mano É por isso que eu tô aqui Esse é o ponto, mano Entendeu? Eu sei que vocês respeitam o Dom, mano Sei que vocês respeitaram tudo que ele fazia, mano Eu não acho isso certo, mano Mataram o cara, mano Você vai parar de tirar ou não vai, mano? Você não me recompor, mano Vamos embora, demorou já Dá uma acalmada Pense direito na sua resposta, mano Porque ela vai ser muito importante Responde o que o Américo te perguntou O que você tá procurando aqui, mano Porque você sabe que se você for lá fora Eles vão te pegar Vão te botar naquela bosta de carro esportivo que eles têm Colocar na piscina Vão te colocar na piscina E vão te executar Igual fizeram com os teus parceiros Entendeu? Eu tô Vem aqui no baú da padeira comigo Então se eu fosse você Eu me recomponha Tomava uma água Engolia, eu choro E presta atenção, mano O que vocês querem, mano? Vocês querem dinheiro? Não é isso? A gente não precisa de ver material, mano A gente não precisa, mano Por que tu me perguntou, mano? Eu te fiz uma pergunta naquela hora, mano Eu te fiz uma pergunta naquela hora É pra saber o seu valor, comédia Não é porque você não tem muitos bens, entendeu? Que você não é importante, mano Você falou pra mim Que desde quando você entrou na rua de lá de bosta Você gastou a grana, tá ligado? Você gastou a grana Ou seja Pelo que eu posso ver, mano Pelo menos você vivia o gueto, tá ligado? O seu dinheiro parece que foi tudo pra lá Porque com acesso fácil Eu não sei como é que funciona lá Mas aqui todo mundo tem que... Fica todo um esperto, mano Tá ligado? Então assim Quem vive o gueto, mano Dá pra ver, tá ligado? E essa aqui é a sua fita, mano? Você vivia o gueto, velho? Você vivia... Eu vivia, mano Eu vivia a rua de maneira coisa Ô, Zanin Tranquei sua mina aqui na mecânica Aqui embaixo Demorou Valeu Esqueceria depois de salvar ela aqui Fechou Se a gente toma uma invasão E toma um estouro Fudeu, mano A gente não vai ter mais nada Rapaziada Eu tenho pão Um rádio, um celular Uma sub só Acho que ele deu Foi ser de novo na cadeira Não, não Coleta eu tenho Coleta eu tenho Eu preciso de medicamento Alguém tem? Sei lá, mano Só sei que tipo assim Se não tiver, não precisa Tá sendo Acho que umas duas bandagens E gás só Cemitério, cemitério Pega aqui Beber água ali na negócio Que eu tô Eu também preciso Eu também preciso Vai você depois Tinha visto Eu pego o que você precisa Vai levar, Pedro? Eu quero levar Não, tô aqui já Tá, é melhor Families matando families Porque foram os primeiros A confiar em mim, mano Já falei Eu colava aqui Eu fazia os trampos aí Pro filho do Alceu sumir daí, mano Não sei se vocês lembram aí, mano Entendeu? É outro comédia também Eu fiz esses trampos aí Pro Alceu aí E lá, mano Os caras me ameaçaram lá Falaram que só tinha que comprar lá Naquela porra lá E aí eu acabei me envolvendo Com os caras, mano Os primeiros que confiaram em mim, mano Me deram a oportunidade De vir o meu valor, mano Mas eu não vejo valor lá, mano Não, não, não A gente tá querendo pegar a informação, mano A gente quer pegar a informação Que aconteceu, mano De início foi, mano De início foi Me ameaçaram Então, por isso que tá todo mundo Nos telhados, mano Se vier alguma coisa Rasga, velho Tem nem pior Alguém correndo de verde Tá ligado? Carro esportivo Que eles usam Se tiver, toma cuidado, mano Porque os caras são Começou errado Temido errado, né, mano Pois é Aí é o seu E aí, Amarico Quer deixar com a Alice aí, mano? Decida aí, Alice O que você quer fazer, mano Que é o seguinte, mano Tá ligado? Você tá suave aqui por enquanto, mano Você tá suave Tá vendo isso aqui que nós tem? O arsenal que nós tem? Você tá vendo o poder que nós tem, mano? Obrigado Porque isso aqui não é porra Pô, é pouca bosta não, mano Você acha que vale a pena, mano? Você sair pra rua e ir pros caras te achar, mano? Qual que é a fita? Não sei, mano De verdade, mano Não sei responder essa pergunta, mano Não sei o que eles são capazes de fazer comigo, mano É o mesmo que a gente é É o mesmo que a gente é Um pouco menos Mas o mesmo que a gente é capaz Você quer que a gente acabe com a sua história aqui mesmo? Você tá sem sua família? Você quer se juntar com eles? É isso? Porque se você não quer abrigo, aí sei que você quer Minha família, mano Mano, não dá, mano Não dá É muito pesado pra mim, mano Minha cabeça tá confusa, mano É, vamos ver como é que vai ser isso aí, mano Eu quero confiar em mim, mano Eu tô me sentindo traído, mano Eu não consigo me recompor, mano Não dá, mano É, mano Eu acho que esse aqui não foi feito pra essa vida, não Eu também não acho, não, mano Vida de gangster, mano Eu sou o gangster, mano Mas Minha família, tudo que eu perdi, mano Eu já perdi minha família lá no Brasil Tentei uma vida nova aqui, mano Esse cara A minha própria família Que dizia essa minha família, mano Deixa eu te perguntar uma coisa, mano Eu quero que você me responda sinceramente, mano Porque, mano Querendo ou não Os cara vai te matar lá, velho E eu tenho certeza Que os cara não vai Não vai ser na maciota, não Os cara vai pegar Vai te dar um rasgadão E, mano Vai fazer você sofrer, filho Tá ligado? A gente pode ser um pouco mais sutil A gente pode ter ajudado nessa parte aí, mano Você veio pedir refúgio pra cá, mano A gente pode ter ajudado dessa forma Tá ligado? Tá ligado? Vamos, mano Levanta aqui, mano Levanta aqui ali na minha cara Pode falar uma coisa, mano Não, eu vou dar essa honra pra Alice Você quer se juntar com seus parceiros, mano? É isso? Será, mano? É isso que você quer? O que será que tem, mano? O que será que tem, mano? Depois daqui, mano? Você vai descobrir Quando você for embora, né, Zika? Aí você prefere morrer com... Com honra? Ou sem honra? Ou lá naquele chiqueiro? Eu quero... Eu quero... Minha vida... Minha morte seja com honra, mano Pega ele de refém, Alice É isso, então? Faça as últimas palavras aí, mano Manda lembranças pro Dom pra mim, irmão Diz que ele foi inimigo... Diz que ele foi inimigo digno aí, mano Pra todo mundo Fica atrás da Alice ali, Américo Só as últimas palavras aí As últimas palavras? Fuck balas, mano Foda-se Pega a puta A gente matou ele com dignidade Ele só queria... Esse mano veio pra morrer Porque não conseguia se pensar em outra coisa Sim, sim, sim Ele veio pra morrer Ele não queria... Porque, mano Se os caras pegassem eles Eles iam fazer ele sofrer, né, mano? Caralho, mano Caralho